Parem com a conversa porque já chegou o fim Acabou a palhaçada, baba feita para Ashwin Cheira o microfone, toma pra dizer pra mim Dizer que sou parvo, sei desculpa se eu sou assim Desde assim, homo whip, bacas tipo Exorcismo e participações, nego, mas do tipo Genuine, sacas tipo a Legally Baixo tipo teu gay, é demais, aumento Beat e esse mamu tá subindo Querem beat? Eu não do, querem dar uma priva bro Tá da frente? Homo bro, make money, make flow Linhas tipo ID flow, preto mano, preto show Ela assim faz demais, mas no fundo é o marrom Vamo aí, tá se bem, espera aí Quem? Quem? Sou puro whip, mas no rap não me faz Encontrando os assinados, eu tenho niggas do meu lado Eu estranho Como mato o beat, edimo somente o beat Ainda tenho mais apetite Olha bem pra mim, olha bem pro flow Olha bem pro puto, olha bem pro don Olha bem pro puto, digo sué Niggas tô comigo, pede sué Niggas tô comigo, pede sué Olha bem pra mim, olha bem pro flow Olha bem pro puto, olha para o don Olha bem pro puto, digo sué Niggas tô comigo, pede sué Hitman 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 Olha bem pra mim, olha bem pro flow Olha bem pro puto, digo sué Olha do que puto, digo sué Niggas tô comigo, pede sué Niggas tô comigo, pede sué Niggas tô comigo, pede sué Hitman 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 Nós somos os melhores